Tem uma coisa na divisão que não faz o menor sentido, e eu vou te falar agora. Por que quando a gente vai fazer essa divisão a gente coloca o 1 aqui? Não faz o menor sentido, a gente coloca o 1 aqui e aparece 23. E aí a gente vai fazer a subtração aqui, vai aparecer 2, 2 e abaixa o 0. Qual a lógica por trás disso? Vou te explicar agora. O que acontece aqui é que na verdade a gente não está multiplicando por 1, a gente está multiplicando 23 por 10. E aí fica 10 vezes 23, 230. Aí sim a gente faz essa subtração, e aí sim dá 220. Mas agora como é que a gente continuaria essa conta? Bom, qual é o número que multiplicado por 23 chega mais perto de 220? O 9, só que a gente vai colocar um mais aqui. E aí vai ser o 207, sobrando 13 de resto. E o resultado vai dar 19.